Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, o Lukezinho tá aqui pra dizer, não é não Lukezinho? Que é o último vídeo da segunda websérie aqui no canal sobre calças masculinas, então se você não assistiu tudo, onde que tá Luke? O link ó, tá aqui em cima ou na descrição do vídeo, da playlist inteira da segunda temporada, cara, vai lá dar uma olhada, você vai ficar por dentro de tudo sobre calças masculinas, não é não Lukezinho? E no vídeo de hoje a gente vai falar de 4 formas estilosas de você usar a calça de alfaiataria, então se você curte conteúdo de moda masculina, se inscreve aqui no canal agora que é de graça, ele já quer descer, vai lá. Olha, ele já deu o ar da graça aqui hein galera, vocês que pedem o Lukezinho, tá aí, eita, é, me encheu de pelo. Você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então é o seguinte, bora direto ao assunto. Cara, se você é aquele estilo de cara tão básico que só usa calça jeans e nem sabe que existe outro tipo de calça, sim, existem outras calças sem ser a calça jeans e hoje a gente vai falar aqui sobre a calça de alfaiataria. Essa calça é muito estilosa, então fica esperto que eu vou dar 4 dicas pra você usar essa calça de alfaiataria. Primeira dica é, o menos é mais. Cara, essa dica vale pra qualquer estilo e pra qualquer look, o menos é mais sempre. Luke, sai daí, vai lá pra trás. Ficou olhando pra minha cara? Ó, vou te botar aqui em cima hein. Você fica me perturbando e na hora que eu pego você fica querendo descer, então sucega aí. E no caso da calça de alfaiataria não é diferente, cara. E aí, o que acontece? A calça de alfaiataria já é uma calça bem estilosa, bem diferente. Então, nada de colocar com cores muito chamativas, com peças muito diferentes. Deixa o estilo ficar com a calça de alfaiataria, deixa ela ser a peça diferentona, sabe? Não vai dando, não vai misturando, principalmente estampada. Às vezes você pode colocar estampada. Mas não precisa ser uma camisa com uma estampa muito chamativa. Deixa sua calça lá, deixa ela ter um momento de forma dela, deixa ela ser o seu ponto focal. O menos é mais, beleza? Segunda dica, fica atento ao corte e ao caimento. Pra você usar a calça jeans de uma maneira estilosa, você tem que ficar atento ali ao corte. E o melhor corte pra você usar é o corte de limfite. Que é aquele corte, né, que vai ajustando ali do joelho pra baixo. Se você quer saber mais sobre esse tipo de corte, o de limfite e outros cortes de calça, dá uma olhada nesse vídeo aqui. E uma outra parada que você tem que ficar atento é na altura da barra da calça. O interessante é que ela seja crópede. Né, a crópede, aquela altura, é a calça mais curta. Sabe, você deixar o seu tornozelo à mostra. E essa é uma forma bem interessante de você usar a calça de alfaietaria. Ela sendo no corte slim e tendo a barra crópede. Se você quiser saber mais sobre a barra crópede, dá uma olhada aqui nesse vídeo. Mas você tem que ficar atento à altura da calça. Não coloca ela muito curta, que aí não fica legal. Vai dando uma olhada nessas referências que eu tô mostrando aqui. Mira nessa altura aí, beleza? Não coloca muito curta. A terceira dica é você colocar a calça de alfaietaria com uma camiseta básica. Cara, a calça de alfaietaria, ela não precisa de muita coisa pra fazer o seu look ficar estiloso. Foi o que eu já falei aqui, né? O menos é mais. E uma opção pra isso é você colocar uma camiseta. E aí pode ser uma camiseta básica, uma camiseta pode até ser estampada. Até estilo essa que eu tô, mas assim, uma estampa mais minimalista, sabe? Mira ali no minimalista, as cores mais neutras, sabe? Camisa lisa, estampas mais geométricas. Cara, fica muito legal. Não precisa de muita coisa. Se você estiver bem seguro com o look, com a calça de alfaietaria, você pode colocar essa camiseta por dentro da calça. Fica muito legal. E aí, o uso do cinto não é obrigatório. Eu até acho que fica mais interessante sem o cinto. Mas aí vai do teu gosto. Você pode colocar com ou sem o cinto. A única coisa que é pra ficar claro aqui é que o cinto não é obrigatório. A quarta dica é o que colocar no pé. Isso é sempre uma grande dúvida. Independente do estilo, às vezes é uma peça diferente. A galera vai e esbarra ali na hora do que colocar no pé. E a dúvida chega. É o seguinte. A calça de alfaietaria, por mais que seja com tecido um pouco mais sofisticado, sabe? Um estilo um pouco mais diferente. Ela vai do tênis até o sapato. Não precisa ter medo. A grande diferença, o que vai definir no caso, é pra onde você vai, a ocasião e o estilo que você quer passar. O sapato, ele já deixa o look mais sofisticado e mais elegante. O tênis e o sneakers, ele acaba deixando o look mais casual e mais despojado. Então, você vê aí qual é a ocasião, pra onde você tá indo. E assim, um ponto legal pra se falar, que o tênis, ele acaba te deixando mais acessível. Então, de repente, se você vai pra um lugar que é interessante você passar uma imagem, sabe? De um cara mais acessível, de um cara que tá mais próximo ali da galera. É interessante você optar pelo tênis, porque ele vai te dar essa imagem. E aí, a questão. Bota o meia ou não bota o meia? Não é obrigatório o uso da meia. Se você for colocar lá um tênis ou um sapato, fica muito interessante você colocar sem meia, sabe? Na verdade, não é sem meia, você vai colocar a meia invisível, que é aquela meia que não aparece. Eu já mostrei essa meia aqui no canal, vou deixar um vídeo aqui, que foi montando looks com calça de moletom. Eu mostrei essa meia, então dá uma olhada lá se você não sabe que meia é essa. E você pode usar a calça de alfaiataria com essas meias invisíveis. Mas agora, no inverno, ou nos dias mais frios do verão, ou se você quiser dar um estilo a mais, ou não, né? Que é dar um estilo diferente, porque usar a calça de alfaiataria com a meia invisível já é bem estiloso. Mas se você quiser dar um estilo diferente, você pode colocar com meia. E aí você pode fazer uma brincadeira ali com a meia, colocar uma meia mais divertida, colocar uma meia lisa, se você não quer chamar tanto atenção. Enfim, não é ruim você colocar a meia, não. Você pode colocar a meia. Teve um vídeo até aqui, que uma pessoa foi lá comentar, falando da meia branca e tal, não sei o que. Gente, é o seguinte. Esse lance da meia branca, isso não pode usar e tal, isso vai depender do estilo que você tá montando, sabe? Se você tá usando um estilo mais casual, se você tá fazendo um look mais criativo e estiloso, não tem problema você deixar a sua meia aparecer. E não tem problema a cor da sua meia. Você só tem que combinar ela ali com o look. Não, pode ser branco, pode ser preto, pode ser estampado. Tudo vai do conceito que você tá montando, beleza? A gente não tá falando aqui de um look formal. Look formal é uma coisa, existe todo um padrão em relação à meia e tal. Mas o que a gente tá falando aqui são de looks estilosos, de looks criativos. Beleza? Se essas dicas foram válidas pra vocês, você chegou aqui por conta do título, por conta da foto da capa, cara, me dá uma moral, curte esse vídeo, deixa um comentário aqui pro YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e aí ele vai mostrar pra mais gente. Eu vira e mexe, já falei isso em outro vídeo aqui, né? Eu recebo os comentários aqui que eu fico muito feliz quando eu vejo coisas tipo cara, esse canal merecia ter mais inscritos, ah, esse canal tinha que ser maior e tal. Cara, eu fico muito feliz. Vocês não têm noção de quanto eu fico feliz lendo esses comentários. Mas pro canal crescer, eu preciso da ajuda de vocês, pra vocês curtirem, comentarem, compartilharem. Então, me dá essa moral aí, beleza? Se você é novo aqui no canal, não conhece o De Boa Pub, não conhece a lista de transmissão do WhatsApp, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. E aí, a gente se vê lá no Instagram ou no próximo vídeo. Tchau! Pera aí, eu quero falar mais uma parada. Esse é o último vídeo, né, da segunda websérie aqui no canal, que foi sobre calças masculinas. Me diz aqui nos comentários o que vocês acham desses lances que eu tô fazendo dessas webséries. Essa já foi a segunda. E o que acontece? Se você é novo aqui, eu pego um tema, a primeira websérie, eu peguei Tendências Inverno 2018, e eu fiz cinco vídeos sobre esse tema. E agora, essa segunda websérie foi sobre calças masculinas, e eu fiz cinco vídeos sobre esse tema. Me diz aí o que vocês acharam, se quiserem deixar aqui sugestão pra terceira websérie, que vai vir. A terceira websérie vai vir aí também. Então, se quiser deixar uma sugestão aqui embaixo, deixa que vocês sabem, né, eu leio tudo, tá tudo anotado. Porque aqui o conteúdo é feito por mim, mas é feito pra vocês. Beleza? Agora eu fui mesmo. Tchau!